E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar um pouco com vocês e também reagir ao clássico entre o Porto e o Benfica. Mas antes queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo do OneFootball. Você vai receber todas as notificações do seu time, do seu campeonato, da sua seleção, tudo no seu celular. Então baixe aí, o aplicativo é de graça, pega iOS, Android, primeiro link da descrição. Tá, agora... Tá, agora depois dessa intrusa aí e eu espero que vocês tenham baixado o aplicativo. Bom, vamos conversar um pouco sobre esse clássico aí na terceira rodada da Liga Nossa. Já de começo assim, já teve um clássico. Me surpreendeu um pouco o placar, eu acreditava que pelo menos o jogo ia dar um empate ou o Benfica era um pouco favorito. Por quê, Tiz? Por que você acreditava isso? Porque o jogo era na casa do Benfica, nos últimos confrontos diretos o Benfica acabou vencendo sobre o Porto. Até na casa do Porto, no Estádio Dragão. E também porque o Porto acabou não tendo alguns placares agradáveis nos últimos jogos. Já tinha uma derrota na Liga Nossa e também não classificou na Liga dos Campeões. Então, não acreditei assim que ia ser um placar de 2x0, meio larguinho assim. Porém, clássico é clássico. Na hora que inicia um clássico, cara, diferenças de lado, elencos de lado, o jogo fica 50x50. E foi uma ótima vitória, uma grande vitória do Porto lá no Estádio da Luz, no Estádio do Benfica. Então, parabéns ao Porto. Agora eu quero reagir com vocês aos melhores momentos. E depois a gente conversa mais sobre o jogo e sobre o campeonato. Então, assiste o vídeo inteiro. Lembrando a vocês que eu não vou botar nenhuma imagem aqui do jogo, porque as imagens dos jogos de Portugal têm direito autoral e é muito rigoroso. Eu já tentei botar a imagem invertida, um monte de coisa. Porém, o vídeo ou é bloqueado ou eu tomo strike. Por esse motivo que eu não vou botar minha cara reagindo. Eu sei que a maioria que está assistindo esse vídeo já viu o jogo, então também não tem muito motivo de eu colocar o jogo aqui. Eu sei que é chato, galera, mas é a única forma que eu consigo reagir junto com vocês aqui nos vídeos. Espero que vocês entendam e me desculpem. Me desculpem de verdade. Então vamos lá, só vou colocar alguns pedaços aí para vocês das minhas reações. Vou tentar meio que narrar o jogo para vocês entenderem que parte que eu estou vendo aqui. E depois a gente conversa um pouco mais sobre o jogo e tudo mais, tá bom? Então vamos lá e gol. Tá, o primeiro lance aqui, pelo que eu estou vendo, aos 6 minutos foi do Porto. Hum, erro da zaga do Benfica. Nossa, que passe. Hum, caraca, mano. Aos 20 minutos eu acho que é o Zé Luiz. Acho que é o Zé Luiz que fala, não sei, eu vou olhar direitinho. Perdeu uma grande chance de abrir o placar para o Porto. Foi gol agora. Aos 21 ou estava impedido? Aos 21, o Zé Luiz mesmo, né? Logo depois da chance dele, ele foi e marcou. Que da hora. Ele perdeu uma chance mó boa ali na cara do goleiro do Benfica e depois ele se redimiu com o cruzamento. Hum, o Benfica teve uma chance de cabeça ali aos 40 minutos. Mais um lance de cabeça, porém foi para fora. Bem para fora, né? E na verdade não foi nem o jogador do Benfica que deu a cabeçada. Tá, foi o primeiro tempo. Pelo que eu vi, o Porto teve mais chance. Apesar de parecer que eu vi que o Benfica ficou mais com a bola, mas quem teve mais chance foi o Porto. Caraca, que defesaça do goleiro do Benfica. Logo no início do segundo tempo o Porto teve mais chance ali. Que defesa do goleiro do Benfica, hein? Olha o goleiro fora. Oxi. O goleiro estava fora da área, mano. Por quê? Oxi. O goleiro do Benfica fora da área, mano. Ah, ele deu um peixinho na bola. Que da hora. Muito bom, muito bom. Eu acho que os torcedores do Benfica devem ter quase morrido do coração nesse lance. Certeza quem estava no estádio. E quem estava vendo na TV também, né? Olha o Marega. Nossa, que chance que o Marega perdeu. Nossa, cara. Olha os 77 minutos. Nossa, o Marega perdeu uma chance muito boa, hein? Agora eu acho que ele marcou. Lançamento lindo. Bateu no cantinho da trave, no rodapé da trave. E fez o gol, Marega. Gol muito bonito, cara. Gol muito bonito. Se redimiu também, igual o Zé Luiz. É, no final o Benfica provavelmente foi pro ataque, né? Tentar pelo menos diminuir. Ou buscar o empate, quem sabe? E nos acréscimos, mais uma chance do Benfica, pelo visto. Abriu pela direita. Nossa, que passe, hein? Gol? Ué, foi gol. Ah, estava impedido. Hum... Seferovic fez um gol ali, mas estava impedido, coitado. A cara dele. É, rapaziada. Estava um pouquinho impedido, sim, da bola. 62 centímetros da frente da linha da bola. Beleza. Foi assim que acabou o jogo, cara. Eu provavelmente devo ter dado uns cortes aí pra vocês. E só colocado as partes que eu acho que ficou legal de eu conversando aqui. Mas... Pelo que eu tinha lido aqui no site, o Benfica teve mais posse de bola que o Porto. Porém, o Porto criou mais chances perigosas que o Benfica. O Benfica não transformou a posse de bola em chance de gol. E o engraçado é que os dois jogadores do Porto que fizeram gol, eles meio que se redimiram com eles mesmos. Primeiro, o Zé Luiz, que teve uma chance ali na cara do gol do Benfica. Ele perdeu. E logo depois, ele já fez o gol no cruzamento. Eu acho que foi o lance em seguida já. E também no segundo gol, o Marenga perdeu uma chance incrível, cara. Na frente do gol dentro do Benfica também, sozinho. Ele perdeu. Mas depois também, ele foi lá e se redimiu com um belo cruzamento ali. Um belo lance, né? Lançamento do... Eu não sei quem que fez o lançamento do Porto, mas... Belo lançamento e foi lá e meteu a bola no rodapé da trave direita. Belíssimo gol, velho. E cara, que placar fantástico pro Porto. Eu acho que a galera do Porto agora tá comemorando até agora o jogo. Porque foi um placar muito bom. Foi dentro da casa do Benfica. A Liga Nosa, ele tem de critério de desempate os confrontos diretos. Então é muito importante você ganhar esses confrontos diretos. Né? Esses clássicos. Porque lá pra frente vai fazer diferença sim. Porque, cara, primeiro turno. O jogo na casa do Benfica, que é o mais difícil pro Porto. Tô falando na visão do Porto. Vai lá e ganha. O próximo jogo no segundo turno lá, vai ser na casa do Porto. Então é mais tranquilo. E isso é uma vantagem gigantesca que o Porto acabou criando aí no confronto direto. Tanto é que o Porto, ele tinha perdido já um jogo da Liga Nosa. O Benfica tinha ganho os dois. Então, assim, era a chance do Benfica ganhar do Porto. Ganhar um jogo de confronto direto. Abrir nove pontos e ia se isolar ali na Liga Nosa. Porém, não conseguiu isso. E o Porto, com esse resultado, tá em primeiro por enquanto. Domingo vai ter um jogo do Famalicão. Famalicão, acho que é assim que fala. Deixa eu ver aqui. Antes que alguém me xingue depois, né? Porque a galera gosta de isolar eu. É Famalicão mesmo. O time que subiu da segunda divisão. Se ele ganhar domingo, ele vai abrir nove pontos e vai estar isolado na tabela. Que é bem surpreendente e da hora isso, né? Porque é o time que subiu da segunda divisão. Mas, por enquanto, o Porto tá em primeiro graças. Não é graças, não. Mas é graças a esse confronto direto, né? No critério desempate. Cara, o momento ali que eu achei muito da hora foi o goleiro do Benfica saindo do gol pra dar um peixinho na bola. Mano, eu fico imaginando como que a torcida do Benfica reagiu no estádio vendo aquele lance. Mano, o cara vai morrer do coração. Ele não vai matar nem do coração. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, os jogos têm direito de imagem e é bem rigoroso. Não tem como colocar pra vocês a imagem. Eu sei que fica um pouco chato, mas é a única forma que eu encontrei de trazer o react e também conversar um pouco sobre o jogo com vocês. Eu sei que a maioria de vocês, provavelmente todo mundo que tá assistindo esse vídeo já viu o jogo, então também não tem muito o porquê de ver de novo, né? Vocês já viram, então vocês sabem quais lances eu tô vendo aqui. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns ao Porto aí, o novo líder por enquanto, né? Vamos ver se o Famalicão vai ganhar domingo. E outra coisa também, o próximo confronto do Benfica contra o Braga, que é um confronto bem difícil. E também o Porto vai pegar o Vitória de Guimarães, né? Então os dois times vão pegar os rivais, né? Que é o Braga rival do Vitória. Vamos ver. Vamos ver com que vai acabar isso daí. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso site sociais. O Instagram tá na descrição. Tchau, galera. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo e tchau.